Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor Salve, salve, galera do sexto ano! Tudo bem com você, professor Cristiano, mais uma vez aqui na área. E ontem foi o dia do estudante, você recebeu aquela homenagem especial, aquele vídeo que cada um dos professores preparou com todo carinho pra você. Tomara que você tenha gostado de rever o rostinho aí dos seus colegas de sala, relembrar dos seus professores, tenha certeza que tudo foi preparado com carinho. E nós estamos morrendo de saudades, cheio de ansiedade pra termos a oportunidade de passar por tudo isso o mais rápido possível para que possamos voltar pra dentro da sala de aula. Porque quem é professor gosta de estar na sala de aula, dividindo ali aquele espaço junto com vocês. Mas, enquanto isso não é possível, nós vamos continuando aqui, de forma remota, fazendo o nosso melhor. E ó, nós vamos passar por isso juntos, beleza? Vamos continuar a nossa aula, então? Continuamos no capítulo 3, onde nós estamos analisando aí a região conhecida como Crescente Fértil. Vamos estudar também, neste capítulo 3, a Pérsia. Na primeira parte deste capítulo, nós estudamos a Mesopotâmia, aquela região ali que fica entre os rios Eufrates e Tigre. E na última aula, eu passei pra vocês aquele videozinho, eu sei que vocês adoram aquela série Grandes Civilizações, e eu passei ali o episódio sobre a Mesopotâmia. E, claro, como nós não podemos estar dentro de sala de aula, eu sempre coloco ali um roteiro com algumas questões pra você prestar atenção em pontos importantes do vídeo. E agora eu quero repassar essas questões com você. Vamos lá? Olha só. A primeira questão diz assim. Os rios Tigre, Eufrates... Opa, bolei todo. Os rios Eufrates e Tigre correm atualmente sobre o território de quais países? Então, se você prestou atenção ali, vamos lá, se você quiser anotar aí no seu caderno. Se você quiser, não. Você fez no caderno, não fez? Então, agora você corrige, ok? Turquia, Síria, Iraque. Acertou? Legal. Vamos para a número dois, então. Número dois. Que tipo de mudança social ocorreu com o sedentarismo? Logo ali no começo do vídeo também, o autor, ele aborda essa questão. Com o sedentarismo, ou seja, à medida que os seres humanos foram dominando a técnica da agricultura, houve uma divisão de trabalho. Lembra disso? Começaram a surgir padeiros, sapateiros, enfim, diversas especializações dentro da sociedade. E essas especializações fez com que as pessoas começassem a produzir mais. E também começou a sobrar um pouco mais de tempo, porque você precisava dar conta da sua atividade. E aí haviam trocas que eram feitas dentro da sociedade. Tudo isso tornava a vida mais fácil. Inclusive, nesse momento, começa a sobrar tempo, com os excedentes também de produção, começa a sobrar tempo para erigir edificações aos deuses, começa aqui também a se desenvolver o culto aos deuses. Então, eu diria que a número dois, nós podemos destacar assim, com a sedentarização, houve uma divisão de tarefas, o que proporcionou uma produção de excedentes. Estou produzindo mais do que eu preciso. Mais trigo, mais outros tipos de vegetais. Estes excedentes fez surgir o comércio. E fazia também com que as pessoas tivessem mais tempo livre. Legal? Número três. Qual a civilização mais antiga do mundo, de acordo com o vídeo? Primeiro grupo ali. Os sumérios. É ali naquela região da Mesopotâmia, com os sumérios, que surgem as primeiras cidades. Lembra? Uruk, Ur, Lagash. Estas são as primeiras cidades. O primeiro momento em que os seres humanos se reúnem ali e começam a viver em sociedade. Por isso é importante nós estudarmos essa região. Questão de número quatro. Qual foi a principal vantagem do exército assírio sobre os demais povos da região? Galera, vocês se lembram? Essa parte da Mesopotâmia foi ocupada por diversos povos. Lembra disso? Os assírios chegaram ali, vindos do norte, e dominaram tudo. E qual foi a grande vantagem que eles tiveram? A criação ou domínio de um metal que as outras populações não conheciam. Este metal era o ferro, que era muito mais resistente do que o cobre que era usado até então. Você imagina, numa guerra você está com uma espada de cobre e aí vem um assírio, tchau, corta a sua espada. Isso é um poder incrível. E por isso os assírios dominaram toda aquela região. Questão de número cinco. Por que Amurabi resolveu gravar as leis em pedra? Lembra que um outro povo que dominou aquela região ali também foram os babilônicos. E o Amurabi foi o principal rei deste povo. Em determinado momento, ele resolveu construir uma grande pedra, uma pedra muito bem trabalhada, e gravou nessa pedra as principais leis do seu reino. Por que ele fez isso? Ele acreditava que se essas leis estivessem disponíveis para todos e estivessem escritas, as pessoas olhando para essas leis, conhecendo essas leis, ele esperava assim diminuir a criminalidade. Ou seja, eu olho ali, vejo que tem consequências, que os meus atos têm consequências. Eu prefiro não roubar, porque vai que a mesma coisa que eu fizer para o outro ia acontecer comigo também. Percebeu? Então, dessa forma, ele esperava diminuir a criminalidade. Então, essas são as questões que ajudavam você ali a passar por esse vídeo vislumbrando um pouco mais sobre a Mesopotâmia. Viu lá? No final do vídeo tem uma versão ilustrada daquele mito de Gilgamesh ou Gilgamesh, como você pode encontrar em algumas traduções. Legal, né? Eu gostei muito do mito, achei ele muito interessante e ele aparece também no final do vídeo. Bom, pessoal, nós não vamos ficar só ali na Mesopotâmia, não, 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 não. Vamos continuar agora nos deslocando por outras regiões do crescente fértil. E eu quero convidar você agora a conhecer a origem, a origem da nossa religião. Por quê? Nós falamos da religião dos egípcios. Lembra com os deuses ali que eram antropozomórficos, que tinham forma humana e muitas vezes cabeça de animais. Lembra que os egípcios representavam os seus... Lembra que os egípcios eram politeístas? Ou seja, adoravam diversos deuses. Mas nós somos politeístas? Não. Nós somos monoteístas. O que quer dizer monoteísta? Aquele que adora um único Deus. E este costume, este hábito, teve início com os hebreus. E é esse o tópico da nossa aula. Página 46 da sua pochila. Se você ainda não leu, corre lá, pega, leia. É o mais importante. E vem junto comigo que eu vou passar os principais tópicos junto com você. Vamos lá? Então, olha só. Sempre que nós estamos estudando história, é importante, é fundamental que você localize o espaço. Vamos lá, então? Olha só. Aqui está o continente africano. Deixa eu pegar aqui a nossa apontadora laser. Olha só, o continente africano. Se eu tiver que localizar o Brasil, nessa imagem fica meio difícil, porque o Brasil estaria aqui. Está vendo? Só aparece uma pontinha. Lembra que o mundo tem um formato ovalado, meio arredondado. Então, a região que nós vamos estudar está nesse pontinho aqui. Está muito longe, não é, professor? Aqui foi só para você ver em que parte do mundo nós estamos. Vou aproximar. Vamos lá? Então, olha só. Opa! Ah, ficou mais fácil agora. Já dá para visualizar, inclusive, alguns países da atualidade. Vamos voltar? Está vendo esse mar aqui? Está vendo? Eu quero te apresentar ele aqui. Está vendo? Essa parte aqui. Essa parte aqui. Localizou? E essa partezinha aqui. Vamos lá? Olha. Essa partezinha aqui. Mas está longe ainda. Vamos aproximar um pouco mais? Opa! Agora sim. Deu para aproximar bastante. Então, essa é a região da Palestina na atualidade. Onde você tem ali um país chamado Israel, que faz fronteira com a Síria, faz fronteira com a Jordânia, faz fronteira com o Egito também. Então, toda essa parte aqui, inclusive pegando também uma parte da Jordânia e da Síria, é o que no passado nós chamávamos de Palestina. E é nessa região que nós vamos perceber aí a criação do Reino de Israel. E o povo hebreu vai habitar nessa região aí, próximo do Rio Jordão. E você vai perceber que muitas coisas da história do povo hebreu chegam até nós através da Bíblia. E muitas coisas da história dos hebreus fazem parte da nossa religiosidade. Vem comigo. Vamos lá. Olha só. Ah, detalhe importante aqui que eu queria destacar para vocês é o seguinte. localizando dentro do crescente fértil. Olha só. Aqui temos o crescente fértil. Certo? E aí nós temos aqui, ó, nessa região aqui, a Palestina. Voltando para cá então, essa parte aqui vai estar bem na curvinha aqui. Legal? Agora vamos para a história então do povo hebreu? Vem comigo. Olha só. A principal herança que o povo hebreu deixa para nós. Eu já dei um spoiler logo no começo da aula. Qual é a principal herança? O monoteísmo. Então, se cair isso é fica esperta, anota isso, destaca. Se cair isso aí num quiz, você não pode errar, hein? Se cair isso numa atividade diagnóstica, você não pode errar. O monoteísmo. A adoração ao único Deus. Inclusive, essa imagem que eu coloquei aqui para vocês, ela é posterior. Por quê? Os hebreus, eles não criavam imagens do seu Deus, do nosso Deus. Eles não faziam imagens. Por quê? Eles acreditavam que isso não deveria ser feito. Que Deus é um negócio, é uma coisa tão santa, é uma coisa tão separada, que eles acreditavam que não poderiam representar a Deus. Então, diferente dos egípcios que faziam figuras antropozomórficas, ou dos mesopotâmicos que faziam figuras antropomórficas, ou seja, os deuses se pareciam com pessoas, aqui não existem imagens do Deus dos hebreus, que era chamado de Javé ou Jeová. Beleza? Então, é o mesmo Deus que nós adoramos. Não se esqueça disso. O monoteísmo, então, é a grande herança que os hebreus deixam para nós. Galera, seguinte, os hebreus, então, a sua história começa por volta do século XIX antes de Cristo, quando o patriarca Abraão, ah, olha só, professor, eu já ouvi sobre Abraão na Bíblia. Exatamente, aqueles cinco primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco, eles fornecem para nós as principais referências que nós temos sobre este período da história dos hebreus. Então, olha só, de acordo com a história, por volta do século XIX antes de Cristo, gente, olha só, 1900 anos antes de Cristo, os hebreus saem daqui dessa região, a Bíblia relata a cidade de Ur, eles saem daqui e vão ocupar então essa região aqui conhecida como Palestina. Legal? Então, eles se estabelecem aqui nessa região. Se dedicando principalmente à agricultura e ao pastoreio. Lembra que na Bíblia essa região era conhecida como uma região que manava leite e mel. Uma região muito próspera, um vale ali que tem alguns rios, principalmente o rio Jordão e uma planície bastante fértil. Bom, nessa época os hebreus se organizavam em pequenas tribos que eram lideradas por um patriarca. Talvez o mais famoso dos patriarcas seja Abraão. Mas existiram outros além dele. Tem um outro também que vai ficar muito conhecido. Por quê? Por volta do século XVIII antes de Cristo, eles estavam ali na Palestina, tranquilo, não se sabe por quê, talvez por conta de algumas secas, algum momento ruim da produção, eles acabam saindo da Palestina e indo para o Egito. Na Bíblia, essa história é contada ali com um personagem conhecido como José. Esse pessoal sai da Palestina e vai para o Egito. E o que acontece ali no Egito? Depois de um começo promissor, eles acabam sendo escravizados pelos egípcios e vão permanecer no Egito durante 400 anos. É muito tempo, quatro séculos, até que em um episódio conhecido como Êxodo, os hebreus, liderados por um outro patriarca chamado Moisés, saem do Egito e retornam para a Palestina. E nesse meio tempo é que os hebreus, de acordo com a crença dos hebreus, recebem de Deus, mas o fato é que fica instituído ali os dez mandamentos, mais um conjunto de leis importantes na história da humanidade. Você se lembra? Nós falamos na aula anterior sobre o Código de Hammurabi, que era um conjunto de leis que também estava gravado na pedra. Essa ideia de gravar na pedra era uma forma de fazer com que estas leis perdurassem, elas não se perdessem, porque muitas sociedades se organizavam de maneira oral, ou seja, as leis não eram escritas, mas agora você percebe, então, um esforço para fazer com que estas leis durem. E os dez mandamentos também estão gravados em pedra, foram gravados em pedra. E a partir destes dez mandamentos, começa agora um processo de organização do povo em doze tribos. O povo hebreu se divide em doze tribos. E com o passar do tempo, essas tribos acabam sendo unificadas e formam um grande reino, que fica conhecido como Reino de Israel. Esse Reino de Israel vai ter como seu primeiro rei, Saúl. O segundo rei, talvez o mais conhecido, ou um dos mais conhecidos, pelo menos, é o rei Davi. Durante o reinado de Davi, houve um processo de expansão territorial e um momento de realmente de domínio ali naquela região da Palestina, onde as fronteiras foram bem demarcadas. Foi um período de muita glória para o Reino de Israel. Mas não durou muito tempo, porque logo na sequência vem o terceiro rei, Salomão, que consegue manter essas terras, mas depois da morte de Salomão, nós vamos ter um processo de divisão do reino. Acontecem alguns desentendimentos, algumas tribos não aceitam seguir o filho de Salomão e o reino se divide, então, em duas partes. Olha só, você vai ter o Reino do Norte que vai continuar, vai manter o nome de Reino de Israel e é composto por dez das doze tribos de Israel. E aqui embaixo, você tem duas tribos que permanecem leais ao filho de Salomão, formando assim o Reino de Judá. A capital do Reino de Judá vai ser Jerusalém e a capital do Reino de Israel vai ser Samaria. Olha só que interessante, aqui do Reino de Judá, posteriormente, aqueles que fazem parte do Reino de Judá vão ser chamados de judeus. Quando Jesus Cristo nasce, ele é um judeu. Então, os judeus são descendentes dos hebreus, desse povo que nós estamos estudando aqui. Mas você vai perceber que existe uma certa antipatia por parte dos judeus em relação principalmente aos samaritanos. A Bíblia cita muito isso. E você percebe que essa antipatia já vem desde esse momento aqui, quando, com essa divisão, começa a existir uma certa antipatia dos judeus por parte de todos aqueles que são do Reino de Israel. Principalmente um tempinho depois. Por quê? Com os reinos divididos, esses reinos se enfraquecem e logo eles vão ser retomados. O Reino de Israel vai ser invadido pelos assírios. Lembra dos assírios? Lá da Mesopotâmia? Lembra que eu falei sobre eles das espadas de ferro e tal? Os assírios chegam naquela região e dominam tudo. Todo o Reino do Norte. Mas eles não conseguem dominar o Reino de Judá. O Reino de Judá não cai. Por um tempo. Por quê? Posteriormente, um outro povo que dominou toda a região, você se lembra depois dos assírios, um outro povo que dominou toda a região? Os neobabilônicos com o rei Nabucodonosor II. Lembra? O domínio desse rei chega até ali na região de Judá. inclusive nessa época acontecem algumas histórias que também estão relatadas na Bíblia. Como, por exemplo, a história de Daniel e os seus amigos que são levados para a Babilônia. Lembra disso? E vem daqui também uma profecia muito interessante que é ilustrada por essas duas imagens. Aliás, são duas profecias que trazem aí os mesmos eventos. Então, uma é ilustrada por essa estátua e a outra por alguns animais esquisitões aqui que aparecem. E é interessante porque essa região, depois dessa divisão dos reinos, depois dos dias de Davi, o reino de Israel nunca mais viveu dias de glória. Sempre foi dominado por outros povos. Então, primeiro pelos assírios e os babilônicos. Na sequência, você vai perceber que os persas dominaram a região, os macedônicos, também chamados de gregos, porque o Alexandre o Grande era o líder e ele propaga a cultura grega por onde ele passa. E, por fim, os romanos. E, por fim, os romanos. E olha que interessante. Durante a sua vida, Daniel havia previsto, então, tem no livro de Daniel, se não me engano, acho que é no capítulo 4, que mostra essa profecia, onde aparece uma estátua com cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e, aqui, os pés com uma mistura de barro e ferro. E, durante o momento em que o rei pede para aqui, acontece ali alguns problemas dentro do reino e o rei pede para Daniel decifrar o sonho e ele diz o seguinte, olha, essa estátua representa alguns reinos poderosos que virão depois do reino da Babilônia. Eles estão na Babilônia nesse momento, lembra? Então, Daniel fala para o rei Nabucodonosor, ele diz o seguinte, olha, a cabeça de ouro representa o seu reino, o reino da Babilônia, mas, na sequência, teremos um outro reino que vai ser o reino da Pérsia, na sequência, virá a Grécia, posteriormente, virá Roma. Galera, falar que Roma ia dominar tudo nessa época era uma verdadeira piada, porque, nesse momento que nós estamos estudando aqui, Roma ainda era uma pequena vilazinha, mas você sabe que ela vai se tornar uma grande potência que vai dominar tudo isso aí. Então, é interessante nós tratarmos dessa profecia. E aqui é legal porque existe uma outra profecia também dentro do livro de Daniel que é representada pelos animais e que significa a mesma coisa. A Babilônia, a Pérsia, a Grécia, ou a Macedônia, e, por fim, o Império Romano. O fato é que estes diferentes reinos vão dominar aquela região. e o povo de Israel sempre vai ficar esperando reviver aqueles dias de glória do rei Davi. Eles sonham com isso, eles sonham com o tempo do rei Davi, quando eles eram poderosos e ficam esperando. E aí, existe uma profecia, uma profecia que diz que virá, isso para a época, virá um libertador que vai libertar, que vai trazer a glória novamente, e eles aguardavam esse libertador. Eles aguardavam esse Messias que viria para libertar. Só que eles achavam que essa libertação seria terrena. O que acontece? No ano 3, ou ano 2, ou ano 1, nasce um menino e, à medida que esse menino vai crescendo, ele vai aprendendo muita coisa, até que, por volta do ano 30, ele inicia o seu ministério. E ele inicia o seu ministério dizendo o seguinte, eu sou o Messias. Nós estamos falando de quem? Jesus Cristo. é Jesus Cristo. E ele inicia o seu mistério falando assim, eu sou o Messias. Só que os judeus pensavam assim, pá, para com isso, o Messias. O Messias vai ser um grande rei, o Messias vai ser alguém poderoso, não vai ser um filho de um carpinteiro, nada a ver isso. E os caras ficam muito bravos, principalmente os fariseus da época, os líderes religiosos que diziam que aquilo era uma blasfêmia. Falar que ele era o Messias, onde já se viu se o Messias seria um grande rei, o grande libertador, aquele que viria para trazer de volta os dias de glória do reino de Israel. Não o filho de um carpinteiro que veio da cidadezinha lá do fim do mundo, lá de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré. Era mais ou menos assim que eles pensavam. Você está entendendo por que os líderes religiosos não acreditavam que Jesus era o Messias? E por que eles acabaram cooperando para que Jesus fosse crucificado? Porque eles aguardavam, esperavam o Messias libertador, que nunca veio, do jeito que eles imaginavam. Mas veio de uma outra forma, e eles não reconheceram. Mas aí já vamos entrar no campo da religião, e eu vou deixar isso aí para a professora de religião trabalhar com vocês. A minha parte aqui é mais a parte histórica. Mas o que acontece? O fato é que os judeus, os hebreus, eles estavam cansados de serem dominados. E agora, diante do domínio do Império Romano, eles tentavam se libertar, tentavam se libertar, faziam muitas revoltas, até que no ano 70, o Imperador Romano ficou cansado de tudo aquilo e resolveu dar um basta. E ele falou assim, vou destruir Jerusalém. Vou destruir Jerusalém. Não quero nem saber. Chega desse monte de revolta desse povo judeu, e o Imperador destrói Jerusalém. Sabe o que acontece? Ah, eu tinha destacado aqui, falei para vocês que eles acabam crucificando Jesus. Então, no ano 70, você tem a destruição de Jerusalém, e os judeus ficam sem um lar, porque eles têm que sair dali, e eles acabam se espalhando pelo mundo. naquele episódio que fica conhecido como diáspora. Diáspora. A palavra diáspora quer dizer difusão, quer dizer espalhamento. Eles se espalham pela Europa, uma parte vai aqui para a Ásia, uma parte para o norte da África, e uma boa parte vem aqui para a Europa. Os judeus perdem, então, o seu lar. Mas eles vão manter firme e forte a sua cultura, e principalmente a sua religiosidade. Eles vão espalhar essa religiosidade por dentro do Império Romano. Mas, para o final do ano, a gente vai voltar para essa história aqui, e eu vou contar para vocês como é que a religiosidade que vem dos hebreus, ela se espalha por dentro do Império Romano. Sabe por quê? Para fechar essa aula, então, eu quero que você entenda uma coisa. Os hebreus, a partir dos hebreus, surgem duas religiões importantes, monoteístas também. Então, os hebreus, que vão ser chamados posteriormente de judeus, eles vão dar origem ao islamismo, que a gente vai estudar ainda esse ano, e você já sabe, contei um pouquinho na aula de hoje, os judeus também vão dar origem ao cristianismo. Jesus, quando nasceu, era um judeu, e ele começa a pregar a sua mensagem, como os judeus não aceitam, acaba surgindo, a partir da mensagem de Jesus Cristo, uma nova religião, que vai ficar conhecida como cristianismo. Legal? Espero que você tenha gostado de aprender um pouco mais sobre as nossas raízes históricas, as raízes históricas da nossa religião. E na próxima aula, a gente vai continuar, certo? Mas antes, eu preciso que você faça alguns exercícios, vou deixar na descrição da aula aqui, e a gente se encontra, então, na próxima aula. Vai ter mais um episódio de grandes civilizações contando isso que eu falei aqui na aula de hoje, mas de maneira ilustrada. Eu sei que vocês gostam. Beijo pra vocês, galera. Te vejo na próxima aula. Tchau! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar? O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão, mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza, dá certeza de um futuro melhor.